Agora é correr pra casa, porque o trabalho me espreme. Eu te ligo depois. Tchau. Já sinto a tua foto, sabia? Eu também sinto a sua foto. Jura? Jura? Sinto. Então por que a gente não resolve uma vez? Como? Ai, sei lá. Por que a gente não fica junto de uma vez por todas? Lucas, para. Pensa nisso. Não brinca comigo. Parece que eu tô brincando, é? Se não tá brincando, tá o quê? Me pedindo em casamento? Com o mar por testemunha. Não cansa. Pensando bem, o que a gente tá esperando? Ai. 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 Eu quero o senhor inteiro. Eu quero você inteira. Eu quero que você tenha certeza do que está me dizendo. Que certeza, meu senhor? Que certeza. A gente fala, gente. Agora? Tem um paciente me esperando. Dez minutos. Nem meio, nem meio, nem meio. Demorou muito pouco para a gente. Muito pouco. E é muito tempo para a criança. Tchau. Ei, amor. Não, não. Lucas! Não vai, não vai, não vai. Duda! Duda! Agora, o que será que ele quis dizer com um sim por inteiro? Leia-se, Raje. Não, mas eu já falei para ele que... Que com Raje acabou, que é página virada. Se eu fosse ele, eu também ia querer ter certeza. Cara, sabe que a gente se dá tão bem. Eu admiro o Lucas. Quando eu paro para pensar, é tão diferente de como era com Raje. Com Raje era... Era um sonho. Era, sei lá, era quase que irreal. É, mas tudo com Raje sempre foi meio irreal, né? Pensa bem, Duda. Um cara bonito, sedutor, charmoso, que veio de um país distante, estranho, exótico. Você se encantou e fez as malas. Fez as malas para ir viver uma vida da qual você não tinha a menor noção. Pelo menos reconhece isso. Eu reconheço. Bom, mas a gente não pode dizer também que tudo foi inútil, porque afinal de contas, ele deixou essa coisinha maravilhosa que é o Antônio. É. E são sentimentos muito diferentes. Eu gosto do Lucas, eu gosto muito dele. Com Raje... Com Raje eu perdi a cabeça, né? Eu, como sou adepta de amar, com a cabeça bem presa no pescoço. Ó, tomara que você diga sim. Certo. Você quer, né? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ó, minha amiga. Namastê. Namastê. Onde é que está o seu Baldi? Meu Baldi... Foi em casa. Ele volta longe ainda hoje? Eu... Eu não sei, Sarip. Diga a ele que eu volto amanhã. Não, não, não me faça satisfeita, dona Cidinha. Eu quero a senhora e o Cadore como meus padrinhos. O senhor sabe o que é que eu penso desse casamento, não sabe? Sei. Sabe. E sabe também que eu acho que vai ser desastroso esse casamento pra sua vida. Sei. Ei, não me importo com isso. Eu quero a si mesmo a senhora lá no altar. Oh, meu Deus. Mas o que é que eu faço, meu Santo Antônio? Casa também, dona Cidinha. Eu, pra mim, podia ser outra madrinha. Mas não. O castanho faz questão que seja ela. Todo mundo casando, hein, seu Cadore? É. Dona Silvia falou que quer o senhor de padrinho também. É. Ó. Esses dias o senhor tá aí, hein, se resolvendo. Não tá na hora de você buscar o meu cafezinho, não? Ô, seu Cadore. Mas o senhor também, hein. Toda vez que a gente quer conversar é assim. O senhor fica aí me pedindo coisa. Mas você fala, fala, fala. Você mexe a cabeça e fala. Daqui a pouco chega outro ali. Com aquele café fraco. Vocês sabem que eu não tomo aquele café. Mas olha a implicância, hein, seu Cadore. Até parece que a máquina de fazer café vai saber fazer a diferença. Se sou eu ou a Sheila que tá lá apertando no botão. Claro que vai. Claro que vai. Claro. Tu é abusante, hein. Ai, minha filha. Aquele indiano tá aí. Que é, Duda? Eu não entendi lá. Ah, aquele indiano que eu te falei que vive querendo fazer perguntas sobre a minha vida? Tá aqui. Me mostra. Entendi. Tá bem? Tá aqui. E aquele ali? É. Aquele indiano de aqui nós estamos recebendo vários tipos de mensagem. Espera aí, Duda. Eu conheço esse homem. Conhece? Eu tenho certeza, Duda, o César já me mostrou uma vez. E olha, não devo estar errada, não. Porque eu nunca esqueço um rosto que me interessa lembrar. Quem é? Quem é, Ilana? Tem ligação com a Cadore. Com a Cadore? Uhum. Então ele... Então ele conhece mesmo, Raja. Espera aí. Alô, César? César, como é mesmo o nome daquele outro indiano que você me mostrou uma vez? Sei, o Barroã. Ah, tá. É. O que que é? Oi, Ilana, não brinca, ele tá aí. Ilana, presta atenção, esse cara é quente. É representante da India Magic lá na Cadore. Não, segura ele aí, que tô indo pra aí agora. Segura ele aí. Enrola ele, Ilana. Segura. Ok? Tchau. Ô, meu amor, tu não é ave maria, mas é cheia de graça, hein? Palhaço. Vocês esperam só um segundinho, tá? Que eu vou chamar já o rapaz da massagem. Ok. Tá bom. Então tá bom o dia ou é um renunciante? Tá se preparando pra ser. Não parece que ia renunciar a alguma coisa. Eu não quero mesmo. Tique. Não, nem eu. Mas a gente tem que tudo a ver um com o outro, né? Qual é a sua casta? Isso. Ela já sabe, Raja. Sua mulher sabe de tudo. Maia conheceu a piranga estrangeira. Como? Ali. Eu não sei. Como é que eu posso saber? Até. Minho. Eu não sei. Eu não sei. Ela tem inveja por eu ter tido o filho homem e ela não Ela tem inveja por a minha sogra ter dado a chave do armário da dispensa para mim Não aguenta quando meu sogro diz que eu sou a luz dessa casa Are marido, você não vê isso? Será possível que você não enxergue? Ela não quer ver a nossa felicidade, ela quer acabar com a nossa felicidade Ela vai levantar todos os falsos, vai inventar todas as mentiras enquanto não conseguir Ela me usa como desculpa para tudo que faz de errado Fica fácil, não fica? Tudo que acontece aqui na casa é culpa de Súria Súria não diga uma coisa dessa que não é verdade Fica minha sogra Tudo que dizem de Súria é que todo mundo acredita Isso não é verdade É verdade sim, Tcha Tcha É verdade sim E quem é que está sempre aqui para fazer tudo o que Tcha Tcha pede? Súria Quem é que toma conta dessa casa quando minha sogra vai ao templo vender seu ouro? Passear pelo mercado? Súria Cara Por que é que eu ia escrever para a firanga? Por quê? Por que eu ia marcar o encontro entre a firanga e Maia? O que é que eu ia ganhar com isso? Ia ganhar a chave do armário Não ia Eu tive medo de perder você Foi por isso que eu respondi as mensagens da firanga estratega Por isso eu me calei Você Você encontrou com ela Você falou com ela Como? Quando? Aonde? Eu não vi nada Foi quando eu fui ao salão de beleza Maia, eu deixei você num shopping Peguei um táxi Então quando nós nos encontramos com eles na praia? Já Já tinha acontecido o encontro com ela O que você faria? O que você faria se estivesse no meu lugar? Se tivesse recebido as mensagens que eu recebi? Eu teria confiado em você Eu teria mostrado a você todas as mensagens Eu teria contado tudo a você Eu teria, eu teria acreditado em você Maia Marido, é muito fácil É muito fácil dizer que faria É muito fácil dizer que diria a verdade Quando se tratam de suposições Quando a coisa acontece de verdade Quando se sente insegura Em algum momento Na nossa vida Eu lhe dei motivos para se sentir insegura Maia Nem Não E ainda assim você foi em frente E não me disse o que iria fazer Você foi lá Pra quê? Eu Eu precisava saber se você ainda tinha Alguma coisa com a vida Eu recebi tantas vigações dela Marido, tente me entender Ela dizia que tinha recebido O recado dos seus Quando você foi ao Brasil Ela mandou mensagens Dizendo que estava te esperando No aeroporto Diga, como você acha que eu me senti? Como você acha que eu me senti? Maia Quando você se casou Você não me amava Você estava apaixonado por ela Eu sempre soube Você também não me amava Você nunca recebeu Nenhuma ligação Dizendo as coisas Que a Ferenc dizia É isso? Quando que ele é? É isso Você nunca Você nunca confiou em mim? É isso? Não é verdade Não é verdade Maia, quando eu Quando eu aceitei casar com você Eu aceitei entrar inteiro Nessa relação E quando disse a você Que não perdoaria mentiras Parei para aguardar Isso valia para mim também Diga 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 E... E depois o que aconteceu? O que aconteceu nesse encontro? Ela me mostrou as mensagens que Surya tinha mandado Estavam lá O celular dela Eu disse que nunca tinha mandado aquilo Nem você Eu disse que nós tínhamos um filho Que nós estávamos construindo nosso amor E ela? Ela? Ela disse que você também era passado para ela Que ela também teve um filho E disse que o pai do menino Estava muito contente com o nascimento dele Assim como eu Estou muito contente com o nascimento do nosso Foi um erro E foi um erro Eu estava fora de mim Foi Foi um erro Marido Me perdoe Me perdoe Mas quando nos casamos Eu lhe disse duas coisas E você ignorou as duas Diga Eu disse a você Que o que havia acontecido em nossas vidas No passado Ficariam no passado Eu não iria perguntar nada a você E você não iria me perguntar nada Eu não perguntei Você fez pior do que isso Rara é para aguentar Você não entende Marido Marido Vai acordar uma história que já estava morta Não foi isso que eu queria fazer Mas foi isso o que você fez Eu me peço para entender Maia Não posso entender mentiras Eu entendo sim a sua insegurança Mas a mentira A dissimulação Você não sabe o que me dói Imaginar como você foi capaz de pensar De dissimular tudo isso Eu não sou uma pessoa falsa Marido Ah não Nem Não Eu não sou uma pessoa falsa Eu menti para me defender Eu menti por medo Por insegurança É fácil para você apontar a culpa nos outros É muito fácil para você dizer todas as verdades O que acontece a você se você comete um grande erro Nem Não te acontece nada Não é isso Diga se não é isso Se você comete um erro O que lhe acontece Chama um pandit Pandit purifica você Se não for suficiente Seu baldit Manda para Varanasi Você toma um banho no Gantes E pronto Está purificado Maia Comigo não Comigo não é assim Os erros de uma mulher não são perdoáveis Não se perdoa o erro de uma mulher Vocês podiam me jogar nos gates de Varanasi Vocês podiam me deixar lá Não podiam Maia, quem seria capaz de fazer uma coisa dessas com você? Você Você podia Vem Vambora? Aham Vamos sair daqui? Vamos Gerson, vem a continha, por favor O que foi? Você está preocupada? Não, não estou preocupada Estou só apressada Apressada? Eu já pedi a conta? Não, não, não é apressada para ir embora É apressada para Para dizer que eu aceito Isso merece uma comemoração Não, isso merece uma grande comemoração Lucas Estou muito feliz Quando é que você vai ligar para ele? Com ele Provo do Tony Se você quiser eu ligo Quero te sacramentar com isso de uma vez por todas Pode deixar, eu vou falar com ele Mas antes disso Nós vamos passar no cartório Cartório? Cartório, advogado, sei lá como é que funcionam essas coisas Mas eu quero botar o meu nome na certidão do Tony Chegou a hora dele ter um pai Um pai presente E de verdade Carcinho Que que é, Tacho? É que você tem que soltar o doutor Lucas Quem é o doutor Lucas? Eu vou desintegrar! Se ele não tirar esse chip, eu vou desintegrar! Tem uma cópia. Uma cópia que vai ficar no meu lugar pra me comandar. O que você tá falando, Tarso? Eu não falei que ele ia se fazer de bobo. Para com isso. Fica! Peraí. Fica! Peraí, então. Peraí. Por que você tá fazendo isso comigo, corelo? Por quê? Eu nunca te fiz mal. Eu nunca te fiz mal nenhum, cara. Nunca. Peraí, abaixa. Baixa essa arma, Tarso. Ele vai atacar! Ele vai atacar! Não! Ele vai atacar! Tarso! Tarso! Larga isso! Olha pra mim! Larga! Eu não quero deixar o médico me operar, mãe! Eu não quero deixar o médico me operar! Larga! Eu não quero deixar o médico me operar! Eu não quero deixar o médico me operar! Larga! Larga! Deus, cara! Não deixe desintegra-me. 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 Ai, eu te despeda. Foi sem querer, eu juro que foi sem querer. Calma, calma, tá, suí? Calma, pera, pera. Irmã... Murilo, Murilo, chefe. Murilo, Murilo, chefe. Ih, shush! Murilo, chefe, Murilo, chefe! Desintegra-me. Não deixe desintegra-me. Calma. Calma... Murilo, chefe. É o chefe. Murilo. O que foi? O que foi, Eliseu? Fala! Fala, Eliseu! Fala, Eliseu! O que foi? Jesus entalou! Fala, garoto! A dona Melissa. A dona Melissa... Eu acho que a Gabi está levando as coisas muito a ferro e fogo, garoto. Reconheça, Ramiro. Não foi fácil pra ela enfrentar a Melissa, né? Tirou de letra, fazendo o que ela fez, sugerindo os brincos que ela sugeriu. Sabe o quanto me custou aquilo? Senhor Ramiro! Cadê os relatórios que eu lhe pedi, dona Val? A dona Melissa deu um tiro no Murilo. O quê? Deixa eu desintegrar. Deixa eu desintegrar. Não, não deixa. Não, não deixa. Estão tirando. Beleza! Ramiro! Como foi? Como foi? Foi sem querer, foi sem querer, amor. Foi sem querer, amor. Como é que ele está? Murilo, Murilo, fala comigo. Murilo! Ele está morto? Está pulsando. Melissa, é melhor vocês irem embora. Nós temos que evitar o flagrante. Pronto, depois conversamos. Vamos embora antes que a polícia chegue. Vai! Vamos pegar a sua, suger. Vamos pegar a sua. Vamos pegar a sua. Vamos pegar a sua. Abertura Pai Pai Pai, colocaram um chip em mim, pai Um chip Quero fazer um clone de mim, um clone Clone, botar um taço mecânico no meu lugar Eles me atacaram O Murilo me atacou Me atacou, pai Cheguei na hora, Amirinho Eu vi o tiro Pai, pai Pai, desistiu não, pai Desistiram não Tão lá, tão lá O Murilo e o doutor, fizeram o complô Alô, Dario Não, o Haroldo acabou de me ligar É, eu tô indo encontrar com vocês Valeu Não sei de nada Segurança é que é viva lá em cima Dona Melissa vai se entregar Eu, como advogado dela, posso dar essa garantia a vocês Ela está muito abalada e foi receber cuidados médicos E onde é que ela está? Eu próprio não sei Ela só recebia um comunicado do médico que está prestando atendimento a ela O celular não pega aqui embaixo Então A gente vai mesmo pra Índia dar festa no palácio do meu pai? Oh, eu... Não dá mais pra adiar a sua resposta, João Você quer ir ou não quer? O que foi? É que... Tem uma coisa que eu preciso te contar Não dá mais pra deixar guardado dentro de uma gaveta E o que é? É... Fala Eu sou um Dalit Arembaba Eu já sabia, seu bobo Sabia como? Sou uma indiana, esqueceu? Pelo visto mais indiana que você, né? Eu ainda consigo reconhecer quando tem uma casta ou uma falta de casta Mesmo quando se camufla Pare Eu não dou a mínima pra essa história de Dalit Fica... Como é que ela podia saber, Barroã? Eu não sei Eu não tenho ideia Mas o fato é que a maioria dos indianos sempre sabe a casta que as pessoas pertencem É uma coisa... Parece que todos os indianos sabem, né? Menos você Mas comigo é diferente, eu fui criado longe disso tudo, afastado Essas coisas só se aprende ali, no dia a dia, no cotidiano, vivendo isso Ela também foi criada fora da Índia, Barroã Mas com a comunidade indiana por perto, Pedro, é diferente Eu, nos Estados Unidos, eu vivia fugindo dos indianos Pra ver se eu me sentia alguém Me sentia igual a todo mundo Mas meu Baldi vai gostar de saber disso E a Maia? Alô? Baldi? Barroã! Como é que você está, meu filho? Ah... Ah... E você vem? Tic-tic... Não, é... não... Entendo, claro que eu entendo Eu vou ficar hospedado num palácio, Baldi O senhor imagina? Como o Rajanando ou qualquer outro indiano gostaria de estar lá? Hã? Cuidado com Mara, Barroã Mara Cuidado Ele é o demônio das ilusões E é pai de três filhas A volúpia A cobiça E a inquietação Mara está sempre lutando Contra os que desejam atingir o Nirvana E lutam pra fugir Da roda das encarnações Baldi, eu... Mara está no seu encalço, Barroã Sonedi, Bardi Preste atenção, Barroã, Barroã Me escute, Bardi, eu... Eu sei, eu sei, eu sei É claro que eu entendo o que isso significa Mas espero que você também entenda o que eu estou falando Barroã É natural que você fique alegre e feliz Por ter sido convidado para uma festa muito bonita É natural que você fique alegre e feliz Porque uma moça muito bonita está gostando de você Mas é... é isso que eu estou dizendo, Bardi É isso que eu estou fazendo É o que você está dizendo, mas não é o que você está fazendo, Barroã Você está alegre porque Raj Ananda vai se sentir desafiado E não porque o gesto dessa moça aqueceu o seu coração, não é verdade? É preciso ser um Dalit para entender isso, Bardi Se que... Nos falamos depois Até O cara está me esperando Eu vou lá A gente se fala Vai lá Devo estar aí na Índia dentro de poucas semanas Antes da próxima lua, eu espero Claro! Claro que a gente vai dar festa Aham É um Dalit de verdade Estou te falando Ele está chegando Bye Bye Tchau 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 Tchau